Empreendedorismo é a marca da família Câmara. Enquanto muitos estão recuando, eles seguem investindo na cidade de Batatais. Eu estou aqui com a Adriana que vai falar um pouquinho da inauguração dessa nova loja, né Adriana? Boa tarde a todos, a gente está aqui com mais uma loja, prestigiando aqui a nossa cidade de Batatais. A gente está trazendo uma rede, uma franquia de óculos agora. E a inauguração está sendo hoje e com sucesso, o pessoal tem gostado. E deixo aí o convite para o pessoal vir conhecer, ver que a gente tem novidades, novidades em armação, preço justo nas armações, nas lentes. É uma nova opção para as pessoas que querem comprar, mas também é mais opção de emprego para o Batataense, né Adriana? Sim, com certeza, né? A gente hoje, né? Só a gente já emprega oito funcionários, né? Quatro Adriana Langerie e quatro nesse novo empreendimento. Então é bom para a cidade. É um novo empreendimento que é um novo conceito de óticas, né Adriana? É, um novo conceito de ótica, né? A gente vem aí mostrar que as armações têm um preço legal, preço justo. Então nós vem com o propósito de oferecer uma armação boa, bonita, barata e assim sobra para o cliente comprar uma lente boa, uma lente tratada, né? Que é onde o olho da gente fica a maior parte do tempo. E é legal você pegar uma armação bonitinha, da moda, né? E é o que vocês estão oferecendo aqui. Não só para os óculos de grau, mas também para os óculos de sol, né Adriana? Sim, então é o que eu venho falar, né? A gente tem as armações aí num preço legal, mas assim, armações modernas, né? O pessoal pode vir, pode vir tocar, né? A loja é uma loja exposta, então o cliente vai ficar à vontade, não necessita somente do vendedor. Ele vem, experimenta, vê se gosta, né? E como sempre, tendo o bom atendimento como carro-chefe, né Adriana? Com certeza, né? A gente preza o atendimento, porque eu acho que isso é tudo. Quais são as vantagens dessa franquia, William? Legal. O Mercadão dos Óculos hoje, ele traz como principal diferencial o seu modelo de negócios, né? Que é uma loja que é uma vitrine, toda ela, com uma diferenciação de marcas. São marcas próprias, inclusive, como Dolomite, a Cris Flores, assim, uma linha exclusiva para o Mercadão. E ela traz para a cidade de Batatais o diferencial de ter um preço justo nas suas armações. E também com as parcerias com os grandes laboratórios, como o ZEISS, ROE, Estilor, Transition. Temos as melhores lentes do mercado, tudo com realmente um preço justo, que vai atender o nosso cliente em Batatais também. É, a vantagem da fabricação própria, né? Pode facilitar bem no preço. Sim, exatamente. Hoje a gente tem condições excepcionais, que é o que a gente fala, que trabalhamos com um preço justo realmente para o cliente, para que ele possa investir mais na sua qualidade de visão, que é a lente. E esse modelo de loja, assim, onde as armações, os óculos ficam expostos, facilita um pouco mais na hora da escolha do cliente, né? Sim, com certeza. Ele sente muito mais a vontade, né? Ele pode passear pela loja, ele olha, ele prova, ele tira foto, ele manda para a namorada, para o marido, ele pergunta se ficou legal, traz os amigos, vira uma experiência realmente diferente do que eles estão acostumados com a ótica tradicional. É uma rede de franquia razoavelmente nova, mas que já tem várias lojas no país e já foi premiada, inclusive. Sim, o Mercadão dos Óculos tem cinco anos no mercado, já estamos com mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? E já tem reconhecimento ABF, tem reconhecimento de cinco estrelas da pequenas empresas e grandes negócios, uma empresa muito consolidada e que vem crescendo cada dia mais. Hoje mesmo nós temos três inaugurações simultâneas, Rio de Janeiro e duas aqui no interior de São Paulo. Que legal! E é armações e lentes, né? Armações e lentes, tudo que a pessoa precisa, é a ótica completa realmente, tudo que ela precisar para a qualidade de visão dela vai encontrar aqui no Mercadão dos Óculos e Batatais.